Olá galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Osoranime, eu sou Wesley e hoje vamos falar do episódio 9 de Shingeki no Kyojin 3 Este episódio que foi interessante, mas me deu algumas dúvidas e se possível vocês vão me responder aí nos comentários O que acontece? No episódio, começou com o Raven afirmando que não ia evacuar a cidade, que ia deixar todo mundo lá Os policiais e eu ficamos com a dúvida, só que os policiais questionaram e falaram Pô, como assim? Por que? A Hans explica que esse titã que estava vindo, ele era uma espécie que vai atrás de onde tem mais gente E se eles deslocarem a população, o titã vai mudar a rota e vai ficar mais complicado de matá-lo E é interessante que eu não sabia que os titãs tinham, sei lá, um radar, algo do tipo que levasse eles diretamente onde as pessoas estão Eu achei isso um pouco meio confuso, porque isso nunca foi falado, sabe? Eu nunca pensei isso também, né? Logo em seguida, o dia passa e você vê o que aconteceu Na noite passada, o Eren tentou meio que controlar o titã, mandando aquelas ordens, sabe? Pra ele parar, igual ele fez no final da segunda temporada Isso foi interessante, mas o Eren só passou vergonha mesmo Todo mundo de prontidão, em cima da muralha, esperando o titã chegar Alguma coisa que foi interessante, é que eles, pra não assustar a população, pra deixar todo mundo junto Eles falaram no treinamento que a população toda tinha que participar Em cima da muralha, eles começaram a atirar com as bazookas no titã, só que não fazia efeito E o Eren, ele viu a história conversando com o Comandante Irving E o Comandante Irving fala que a história não deveria estar na linha de frente Já que se der tudo certo, ela vai ser a nova rainha E não seria bom se ela morresse Ela fala que não, que ela tem um plano Vira meio que o áudio e foca no Eren E o Eren começa a se debater, a Fraga fica muito triste Pensando que o que ele fez, o que ele não fez, o que ele deveria ter feito, sabe? Como ele é um merda E ele fica muito triste com isso É interessante que ele olha pra umas crianças E ele vê essas crianças, a mesma coisa que aconteceu com ele e com a Mikasa E com o Armin Quando eles eram pequenos e viram um titã colossal aparecer pela primeira vez no desespero Ele não queria isso pra essas crianças, não queria um futuro assim pra eles Então ele falou que agora ele vai focar e vai ser um cara de novo que vai salvar todo mundo O Armin, ele faz a mesma comparação com o Eren Aí o Armin fala que dessa vez é diferente, o Eren concorda com ele E eles se preparam pro ataque É interessante que o Comandante Irving já tinha preparado tudo Assim que o titã coloca a mão na muralha Eles jogam uns explosivos na mão dele pra desequilibrá-lo E muito foda essa parte porque o Eren, ele se transforma em titã E corre, Fraga, pra destruir o titã Ele corre com uma motivação muito grande Como ele não tinha há muitos episódios Ele vai levando vários barrisos de pólvora pra jogar na boca do titã E essa estratégia foi do Comandante Irving Falou que assim que o Eren conseguisse jogar vários barris de pólvora Eles iriam torcer pra esses barris de pólvora explodirem e acabar até com a nuca dele E foi dito e feito O Eren conseguiu jogar os barris de pólvora na boca dele E explodiu e acabou com a nuca Os pedaços de titã começaram a cair por toda a cidade, sabe? Aí a galera da exploração foi lá e começou a cortar esses pedaços Pra não machucar ninguém ou regenerar E é interessante que nessa parte a história apareceu voando E tipo, ela cortou um pedaço, sim Um único pedaço E por algum motivo ela ganhou algumas memórias, um flashback Eu não entendi o porquê disso Por que, velho? Como assim ela cortou a carne do pai dela E vai ganhar flashback? Não entendi Aí ela caiu num lugar E aí tá uma coisa que eu não gostei Quando a galera viu que ela caiu Uma pessoa fez questão de dizer Olha, ela foi a pessoa que deu o golpe final Uau! Fraga, tipo Várias pessoas cortando pedaço de carne lá Fraga, o Eren fez tudo E vem exaltar ela que cortou uma carne aleatória no céu Fraga, eu achei isso meio idiota Eu entendi o porquê disso É só uma forma deles falarem assim Ah, então como ela é a rainha e salvou a gente Nós vamos aceitar ela como a nossa rainha, entendeu? Eles vão aceitar ela porque ela fez algo útil Eu achei que foi uma maneira muito boba de fazer isso Até porque eu acho que esse era o plano dela Ficar em ação pra alguém ver ela em ação e aceitá-la como rainha Eu realmente não gostei dessa fala em específico Depois o que pegou? O Kenny estava em algum lugar E o Levi achou ele Eu achei isso muito proposital Eu tenho uma palavra que eu queria dizer Mas eu não gostei dessa cena Porque o Levi achou o Kenny justo onde ele estava E o Levi manda o funcionário dele sair de lá e fala que ele vai resolver E é interessante que eles começam a conversar E o Kenny tem algumas lembranças do Levi pequeno O Levi falou Então Kenny, tá acabado pra você, né? Ele fala Ainda não Ele tira um estojo com serinha pra virar titã E acaba o episódio Eu realmente acho que ele não vai usar essa serinha Porque se fosse pra ter usado Ele teria usado o Fraga E por que não usou, entendeu? Porque ele esperou o Levi aparecer Então não faz sentido Ainda mais que ele teve um flashback do Levi Eu acho muito mais provável Ele dar essa serinha para o Levi Do que ele utilizar Então é isso aí, galera Essa foi a análise de hoje Se possível, espero que vocês possam responder as minhas dúvidas Deixem aí nos comentários Passam nos canais parceiros Que estão na descrição Me adicionem no MyNameList Que está na descrição Passam no FamíliaProtaco Aquele grupo da hora na mina Galera, sempre conversando lá Sobre o episódio de Shingeki Tá tudo na descrição Nos canais parceiros Também estão na descrição Então é isso aí, galera Até a próxima Valeu Fui